Bom, na verdade, tipo assim, entendeu? Né? Hum, deixa eu pensar. Nesse vídeo eu vou te explicar como que você pode se livrar desses e de muitos outros vícios de linguagem, inclusive o gerundismo. Vou estar fazendo, vou estar falando. Como é que você pode falar com muito mais naturalidade e se livrar desses vícios? Vou te explicar nesse vídeo, então ó, vem comigo. Olá, que bom te ter por aqui. Esse é o espaço para profissionais liberais como você que querem compartilhar conhecimento em vídeo na internet e se livrar de vez dos vícios de linguagem. Até porque é normal que no final de frase, em alguns momentos, a gente use né? Entendeu? Tá? É normal, mas não a todo momento. Até porque às vezes a gente está numa explicação ou gravando um vídeo aqui para a internet e a gente fica o tempo todo falando né? Entendeu? Tá? E tem bons motivos para isso acontecer. É isso que eu vou explicar nesse vídeo. Os seis principais motivos de por que isso acontece com você e também seis dicas para você se livrar disso. Então vem comigo porque você vai gostar. No final desse vídeo você vai sentir assim, muito mais aliviada, muito mais aliviado, para conseguir gravar os seus vídeos com naturalidade e sem esses vícios de linguagem. Aí eu já quero saber qual que é o seu vício de linguagem. Não quer dizer que eu também não sofra, viu? De vez em quando, às vezes eu estou assistindo um vídeo meu e eu observo, hum, tô falando muito disso. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários qual é o seu vício de linguagem ou também qual que é o vício de linguagem que mais te incomoda quando você está vendo um vídeo ou ouvindo alguém falar em público. O primeiro motivo de por que isso acontece é a falta de domínio do conteúdo. Isso acontece muito, principalmente quando a pessoa não, vou ligar a câmera e vou começar a gravar. Aí a pessoa não se preparou antes, então isso realmente reflete no teu vídeo. Tanto que uma das dicas que eu trago aqui no canal é você gravar os seus vídeos em partes. Como assim, Fran? Eu tenho aqui o meu roteiro em mãos e eu divido ele em partes. Parte 1, parte 2, parte 3, assim fica muito mais fácil. Eu vou colocar o vídeo aqui na descrição, o link desse vídeo, para você assistir logo em seguida como que você pode gravar um vídeo com o roteiro em mãos. Porque essa falta de domínio do conteúdo gera muito o quê? Aquele pensamento, o que eu vou falar em seguida? Ai meu Deus, será que eu estou fazendo certo? E esse pensamento que fica murmurando na tua cabeça influencia com certeza para que você se utilize desses vícios de linguagem. Enquanto você está pensando, você está usando lá o teu elo de ligação hum, é, deixa eu pensar, entendeu? Entendeu? Ó, agora eu usei um entendeu para realmente te perguntar. Entendeu? Compreendeu o que eu estou te falando? Então, falta de domínio de conteúdo é uma das coisas que causa, então, esse tal vício de linguagem. A segunda causa muito comum é o nervosismo. Então, às vezes, tu está tratando de um assunto, mas você está muito nervoso ou vai gravar pela primeira vez ou vai fazer uma live. Então, você acaba se utilizando, por exemplo, do né para poder perguntar para a pessoa né, entendeu? Você está entendendo o que eu estou te falando? Então, tem que cuidar muito. Não que você não possa utilizar, você pode utilizar, mas se estiver repetindo muito, é importante você observar. Mas calma que eu vou dar dicas para você se livrar disso, ok? Ok? Usei aqui para afirmar, ok? Confirma comigo. O terceiro erro muito comum é o improviso mal elaborado. Nada disso de ligar a câmera e começar a falar. Até porque é muito mais provável que você se utilize, então, desses vícios de linguagem. A minha dica é o quê? Sempre tenha um roteiro em mãos. Não adianta. Até para improvisar, a gente precisa de um roteiro para ter em mente o que a gente vai falar em seguida. Então, tenha um roteiro em mãos porque isso facilita e muito o seu processo, mesmo que você vá improvisar. A quarta causa mais comum, lembrando que são seis, é a questão da convivência. Isso acontece muito comigo, quero saber com quem mais acontece isso. Às vezes eu estou do lado de uma pessoa que não para de repetir, né? Tipo assim, então, entendeu? E daqui a pouco estou eu lá repetindo igual. É automática. Não sei se você sofre disso também. Então, cuidado também com a questão da convivência porque pode ser por conta disso que você não consegue se livrar de algum vício de linguagem que você tenha. A quinta causa também é a questão de querer preencher o silêncio. Então, ao invés de pausar, terminar a frase, dar uma respirada, a gente não gosta do silêncio. A gente não é acostumado com o silêncio. Até porque para para pensar. Quando a gente está numa conversa entre mais de uma pessoa, ali, pessoalmente, se a gente dá uma pausa, a gente dá abertura para outra pessoa falar também. Então, meio que a gente vai falando, vai falando, vai falando afobado para poder não ter tempo de respirar e ninguém te interromper. O que é diferente do vídeo. Porque aqui, se eu fizer, eu pauso. E ninguém vai me interromper. E é muito importante essa pausa. Então, cuidado para não fazer o tal do elo de ligação. Fazer o tal do Está tudo bem o silêncio. Ainda mais que quando você for gravar o teu vídeo, você pode cortar as respiradas. Fiquem tranquilos com o silêncio. Calma que daqui a pouco vão chegar as seis dicas de como você pode se livrar disso. E a sexta causa muito comum é a tensão. Como assim, Fran? Sim, quando eu estou aqui gravando para vocês, eu não falo o que eu penso. Eu penso o que eu falo. Tudo o que eu estou colocando aqui para fora, antes eu coloco aqui na minha mente. O que eu vou falar em seguida? Eu penso o que eu falo. E eu não ocupo espaço aqui na minha cabecinha pensando, será que eu falei aquilo ali errado? Será que eu falei certo? Eu apenas concentro naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então, a tensão é muito importante. Não se julgue quando você estiver gravando um vídeo. Pense, eu estou gravando. Quando eu terminar a gravação, aí sim você vai parar, vai se avaliar e vai pensar. Será que eu falei alguma coisa errada? Falei? Vou repetir novamente esse trecho. Caso contrário, segue vida. Segue o baile. Mas tome atenção daquilo que você está falando. O bom orador faz isso. Tá, Fran, mas você falou então as seis causas mais comuns e agora a gente quer saber como que a gente pode solucionar, como que a gente pode melhorar. Aí vem seis ótimas dicas. Primeira dica é identificar que você tem esse problema. Então, às vezes, alguma pessoa pode assistir um vídeo seu e falar, olha, eu observei que no teu vídeo tu fala muito disso. Já aconteceu, inclusive, da minha própria irmã estar assistindo um vídeo e eu ia falar, Fran, isso daqui está muito repetitivo. Repetitivo? Repetitivo? É isso aí. Então, você está repetindo muito isso. E daí, opa, parei para observar. Então, quando você toma consciência que isso está acontecendo, fica muito mais fácil de se corrigir. Não é do dia para a noite. Não é assim, ah, do dia para a noite eu vou melhorar, papum, então eu estou ótima. Não é. Mas a partir do momento que você toma consciência fica muito mais fácil. Então, o exercício que você pode fazer é gravar a si mesma, né, falando sobre algum assunto, ó, saiu né. Mas não está sendo muito repetitivo esse né no meu discurso. Então, está tudo bem. Um né, um tá, está tudo certo. A gente tem que só cuidar, então, quando isso se torna muito repetitivo. Então, ó, parei para observar que eu falei aquilo. Ainda mais porque esse é o assunto do vídeo, entende? Então, a gente tem que cuidar com essas questõezinhas. Mas então, você pode gravar a si mesma ou a si mesmo e observar quais são os seus vícios de linguagem ou pedir para que alguém assista e observe isso para você porque daí você toma consciência e fica muito mais fácil. Eu já tomei consciência uma vez, eu estava numa live e a pessoa que estava dando a entrevista junto comigo, ela não parava de falar né, né, né. E daí eu parei para observar que eu também estava repetindo muito convivência ali, né. Na hora eu já comecei a falar. Então, opa, tomei consciência. Entende? Quando a gente toma consciência fica muito mais fácil. Assim como observei que eu repeti mais um né agora. Então, assim, não é do dia para a noite, mas quando tu toma consciência fica muito mais fácil de a gente limpar, então, esse teu discurso. A segunda dica é faça pausas. Quando você faz uma pausa como essa, fica muito mais fácil. E até para o ouvinte refletir. E até para você pensar no que você vai falar em seguida. Não tem problema o silêncio. Fica até mais gostoso de assistir. Então, se acostume com as pausas. Se acostume com as respiradas. Vai ficar muito mais fácil e você vai ficar muito menos afobada, afobado quando você for falar. E, claro, contribui muito principalmente para que você possa usar da forma correta a vírgula, o ponto final. Os repórteres que vão cortar as tuas entrevistas agradecem. Eu digo por experiência própria. Faça pausas. Terceira dica controle a ansiedade. Eu sei, em alguns momentos é difícil. Você vai fazer a sua primeira live, você vai falar em público pela primeira vez. É difícil controlar a ansiedade. Mas você pode respirar fundo. Eu faço isso muitas vezes. Quando eu estou com alto nível de ansiedade, nervosismo, eu respiro fundo, expiro devagar, expiro devagar, porque isso ajuda a controlar a minha ansiedade. Quando eu faço isso, eu falo, opa, vamos focar no momento presente. Resolve o momento presente, depois pensa no futuro, e depois pensa no passado. Mas tenta controlar a ansiedade. Porque quando a gente está muito ansiosa, muito ansioso, a gente tende a usar mais o tal duelo de ligação, pensar mais. Então, controla a ansiedade. A quarta dica é o quê? Estude. Quando você estuda o assunto que você vai falar, fica muito mais fácil. Então, por exemplo, esse assunto de vícios de linguagem não é um assunto que eu estou o tempo todo atendendo e falando com as minhas clientes sobre esse assunto. Mas ainda assim, eu fui lá, revisei, porque eu já fiz vários cursos de apresentação para a TV, já realmente me profissionalizei quanto a isso. Então, voltei, revisei o conteúdo, fiquei muito mais segura para trazer esse conteúdo para vocês e eu estudei, eu criei um roteiro também. Fica muito mais fácil, ainda mais para aquelas pessoas que são muito prolixas. Começam a falar, se enrolam todo, então, cuidado, coloque no papel e fica muito mais fácil. Assim, você não tem que ficar enquanto você está explicando, ficar resgatando recursos de fora, sabe? Quando a gente fica pensando, meu Deus, o que eu falo agora? Quando você estuda, facilita todo o processo. Quando você faz o roteiro, você vai ver como vai te ajudar muito. A quinta e penúltima dica é não invente. O simples é muito melhor. Às vezes, tem muita gente que quer começar a gravar vídeo e pensa que falar bonito vai dar umas credibilidades. Não é bem assim que funciona. Hoje, a gente pode ver até na televisão que os próprios repórteres, apresentadores, estão usando muito mais a linguagem coloquial. Frases curtas, voz ativa. Então, utilize isso também no seu discurso, né? Quanto mais simples, melhor. Não queira falar bonito. Voz los direitos, não, tu fala assim no dia a dia, se tu fala, ótimo. Mas, caso contrário, utiliza aquilo que você já usa no dia a dia. Às vezes, eu mesma me policio quando eu estou falando com as pessoas, porque daí eu já vou observando. Opa, assim, assim, assado. Vou tentando já treinar o meu discurso e aí, quando eu vou gravar, fica muito mais fácil. Mas faça isso. E a minha sexta e última dica, mas calma, que ainda tem dicas extras, é recapitule. Como assim? Essa dica é interessante. Às vezes, tu está numa live lá nervosa e, de repente, tu está falando aquilo, de repente, ó, meu Deus, quem que eu ia falar em seguida? Calma. Quando acontecer isso, ao invés de usar isso, um né, tá, um, é, pra não ficar no silêncio, recapitula aquilo que tu estava falando anteriormente. Então, digamos, no tópico anterior, eu estava falando sobre estudar. Então, eu posso recapitular, mas estudar é muito importante, fazer um roteiro, entendeu? Eu estou recapitulando. Enquanto eu estou recapitulando, eu estou pensando no que eu vou falar a seguir. E assim, eu não uso nenhum vício de linguagem. Mas antes de você ir embora, uma dica extra bem interessante, duas, na verdade. Uma coisa que me ajuda, e sempre me ajudou bastante na televisão, é o quê? Ler em voz alta. Então, até mesmo esse roteiro que eu fiz aqui, eu li e reli ele em voz alta. Então, fica muito mais fácil, eu consigo ouvir as palavras, melhor até a tua dicção. Então, é bem interessante. Outro exercício interessante, é você tentar fazer a brincadeira do sinônimo, sabe? Sempre que você for falar uma frase, tenta substituir alguma palavra por um sinônimo, porque assim você vai ampliar mais o seu vocabulário, e não vai precisar tanto dos vícios de linguagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comenta aqui embaixo. E eu já fiz outros vídeos dando dicas para vocês, de como você pode falar no vídeo com mais naturalidade. Vou colocar o link aqui na descrição, e está aqui para você assistir agora, em seguida. Ah, deixa eu só trazer um detalhe. Não desanima não, não é do dia para a noite. A partir do momento que você identificou que você tem esse vício de linguagem, é treino, é técnica, você tem que treinar. Quanto mais você treinar, quanto mais você praticar, melhor você vai ficar. Lembra, não é do dia para a noite. Faz esses exercícios que aos poucos vai melhorando.